A maior cidade do Vale do Mucuri entrou em estado de emergência por conta dos temporais que atingiram a cidade. Há uma semana, na noite desta quinta-feira, os rios transbordaram. Segundo a Prefeitura, 45 pessoas estão desalojadas e 5 desabrigadas. O prefeito de Teófilo Antônio assinou o decreto de emergência para o município numa reunião no gabinete de crise. O chefe do executivo vai pedir ajuda às autoridades para socorrer vítimas em vários pontos da cidade. E é nesse momento que a gente precisa do apoio do governo federal, precisa do apoio do governo do estado, precisa do apoio de todas as pessoas que podem nos ajudar enquanto órgãos de governo. A solidariedade da população será importante para ajudar as vítimas das chuvas, considera o prefeito. A nossa comunidade é marcada pela solidariedade. Eu já percebi aí algumas campanhas que já se iniciaram nesse momento. Ainda pouco conversei com o presidente Guilherme, presidente do Partido dos Trabalhadores, que já iniciou sua campanha de arrecadação de donativos. Quero aqui conclamar todas as pessoas. Eu sei que o momento, muitas vezes, é difícil. É um momento duro, em especial para as pessoas que estão perdendo aquele pouco que ainda tem. Eu acho que o momento que as pessoas têm a dificuldade é onde a solidariedade deve imperar. Ou seja, vamos equilibrar. Aquilo que são os compromissos institucionais de quem pode ajudar com verbas públicas, investimentos públicos. E vamos também entender que a solidariedade deve falar mais alto. Eu conclamo aqui a nossa cidade, cada um a sua maneira, cada um ao seu jeito, estender a mão para cuidar daquelas pessoas que mais precisam. Depois de uma semana de chuva em Teoflotone, a mais grave foi na noite de quinta-feira. A estimativa é que, na quinta-feira, 30 milímetros de chuva foram suficientes para transbordar o rio, todos os santos, Santo Antônio e vários pontos da cidade. O prefeito decretou situação de emergência como forma de buscar recursos para socorrer a população, principalmente as famílias mais atingidas. A rua Antenou Barbosa, no bairro São Cristóvão, outra vez foi atingida por toneladas de lama. Os moradores que passaram a noite sem dormir começaram o dia na limpeza das casas. A Nicasi ajudou a família no trabalho braçal. Tem quantas horas que o senhor está fazendo esse serviço aqui de tirar água de dentro de casa e lama? A madrugada toda, desde ontem. Ninguém dormiu? Não, ninguém dormiu. Ninguém dormiu, desde ontem. Os parentes do senhor estão ajudando? Vizinhos, vizinhos. Aqui é a família, que na realidade aqui não temos vizinhos, somos uma família. Aí aqui é um ajudando o outro, dessa forma. Vilma trocou o serviço doméstico pelo braçal. A casa dela também foi atingida pela enxurrada. Na hora que começou a chuva, eu e meu pai e minha mãe, e aí a água foi rápido demais. A gente não conseguiu conter. A água entrou rápido demais, entrou a casa toda, estragou o guarda-roupa, estragou as coisas lá dentro. E aí a gente só pôde fazer, pegar cobertor e colocar nas portas para não continuar entrando. Chegou pelo menos um metro de água? Não, um metro não, mas foi bastante água. Bastante água. Não entrou mais água porque a gente começou a colocar tábuas na entrada para poder evitar que entrasse mais. A força do temporal destruiu parte da obra que a prefeitura faz na rua Antenor Barbosa há cinco meses. Segundo o Defesa Civil, o barranco pode desabar a qualquer momento. No bairro Teófilo Rocha, o escadão desabou. Um carro saiu da pista e caiu na ribanceira, no alto viriato. Não houve feridos. Alagamentos ocorreram em vários pontos da cidade. No bairro Bela Vista, a escola estadual Patrício Ferreira Gomes foi invadida pelas águas do Rio Santo Antônio. A instituição deve ficar fechada por três dias para limpeza e avaliação de danos, segundo a diretora. Nós ainda não contabilizamos o prejuízo, não, mas em termos de alimentação, a nossa alimentação toda foi perdida, né, por conta da lama, né, que adentrou a cantina e molhou toda a nossa alimentação, tanto na geladeira quanto na parte de dispensa. Inclusive, cestas básicas que vocês tinham estocado? É, nós tínhamos preparado, na verdade, nós teríamos um evento, família e escola, aqui no sábado. Então, já tínhamos algumas cestas básicas que seriam sorteadas durante o evento e foi tudo perdido, porque alimento, né, não pode ser consumido, né, depois de ter passado por lama, por água de enxurrada, né, então nós ficamos com esse prejuízo. E o prejuízo é também na parte de escritório, porque a parte administrativa, ela é um pouco mais baixa, então nós tivemos prejuízo na área administrativa também. O Rio Todos os Santos transbordou no bairro Castro Pires. Pela manhã, os moradores fizeram a limpeza dos imóveis. O que foi estragado pela chuva foi colocado na rua. Ô moço, a última foi aqui, nesse bairro aqui, a última foi em 2012. 2012 é a última. E aqui a gente tem essa expectativa, né, que a cada 10 anos, a gente já está acostumado, assim, a gente tem até essa contabilidade, né, a cada 10 anos vem uma enchente aqui. O Rio Todos os Santos transbordou no bairro aqui. E aí